Olá pessoal, tudo bem? O assunto da aula de hoje são as perspectivas. E você sabe o que é perspectiva? Diferentemente das vistas ortográficas, que representam os objetos em duas dimensões, ou seja, de forma bidimensional, a perspectiva representa os objetos em três dimensões, ou seja, de forma tridimensional. A perspectiva mostra os objetos como observamos o mundo, e quanto mais distantes, menores esses objetos parecem ser. Vamos lembrar o que nós vimos até agora? Nós vimos que o desenho projetivo é resultante de projeções do objeto sobre um mais planos, vocês lembram? E esse tipo de desenho pode ser, como a gente viu na aula anterior, a partir de vistas ortográficas, que são resultantes de projeções ortogonais do objeto sobre planos, de modo a representar com exatidão a forma desse objeto com seus detalhes, e isso resulta numa representação em 2D. Mas, a gente também pode representar os objetos a partir de perspectivas, que são desenhos resultantes de projeções cônicas ou cilíndricas sobre um único plano, com a finalidade de permitir uma percepção mais fácil desse objeto, resultando, nesse caso, numa representação em 3D. Vamos ver essas projeções. A projeção cônica tem esse nome devido à forma de suas projeções, que são convergentes, em forma de um cone, oriundas do centro de projeção em direção ao plano de projeção. No caso das perspectivas, o centro de projeção é considerado a posição do observador. Na projeção cilíndrica, o observador está no infinito, e desta forma, as linhas projetantes são consideradas paralelas entre si. A perspectiva cônica é conhecida como perspectiva real, pois é a que representa o objeto exatamente da forma como é visto na realidade pelas pessoas, fornecendo uma imagem mais fiel do que a obtida pelas perspectivas paralelas. Observe nesses exemplos que, quando observamos um objeto a certa distância, quanto mais distante esse objeto está, menor ele nos parece. Na construção das perspectivas cônicas, alguns elementos são importantes. Vamos conhecer. Os objetos vistos são projetados em um plano, denominado de quadro. Neste quadro, temos a linha denominada de linha do horizonte, chamada de LH, na qual é projetado o ponto de vista do observador, denominado de PV, que está relacionado à sua altura da vista do observador. As linhas de projeção do sistema cônico convergem para este ponto, PV, que é usualmente denominado de ponto de fuga, ou PF, e que se encontra sobre a linha do horizonte. Mais à frente, veremos que podemos utilizar um, dois ou três pontos de fuga, mudando a forma de representação do objeto. Além disso, podemos explorar a representação dos objetos a partir da posição ou altura do observador. Por exemplo, um livro colocado no piso é visto de cima, e dessa forma, a face superior dele é visível. O objeto está abaixo da linha do horizonte, que é determinada pela altura do observador. Caso o livro esteja sobre uma prateleira na mesma altura do olho do observador, nem a face superior, nem a face inferior serão visíveis. Significa que o objeto está na mesma altura da linha do horizonte. Agora, caso esse mesmo livro esteja sobre uma prateleira transparente, mais alta que o olho do observador, a face inferior será visível. Nesse caso, o objeto está acima da linha do horizonte. Percebam que nos três desenhos, a posição dos pontos de fuga é a mesma, e a variação está apenas na altura da linha do horizonte. Agora nós vamos conhecer a classificação das perspectivas em relação aos tipos de projeção. De acordo com essa classificação, as perspectivas podem ser cônicas ou cilíndricas. Nós já vimos a diferença principal entre elas, que se refere à posição do observador. Na cônica, o observador está num ponto determinado em relação ao plano de projeção. Na cilíndrica, o observador está no infinito. Além dessa diferença principal, as perspectivas podem ser subclassificadas dentro de cada um desses dois tipos. Veja só. As perspectivas que utilizam o sistema cônico de projeção podem ser classificadas a partir da utilização de um, dois ou três pontos de fuga. As projeções cilíndricas são divididas em projeções oblíquas, que geram a perspectiva cavaleira, e as projeções ortográficas, que são divididas em axonométrica e nas múltiplas vistas ortográficas, que vimos no módulo anterior. As projeções axonométricas são divididas em isométrica, dimétrica e trimétrica. Destas, nós veremos alguns exemplos e aplicações. Cada um dos tipos de perspectiva é normalmente utilizado em diferentes áreas ou situações. Isso porque cada uma delas tem uma representação diferente, com as suas vantagens e desvantagens. Veja só. Vejam como a representação de um cubo muda dependendo do tipo de perspectiva usada. Temos aqui, respectivamente, a representação do cubo em perspectiva cônica, cavaleira, isométrica, dimétrica e trimétrica. Podemos observar que a perspectiva isométrica é a que dá a sensação de menor deformação do objeto. Contudo, a perspectiva cônica fornece uma imagem mais fiel de como observamos o cubo, caso ele estivesse a uma mesma distância e no mesmo ponto de vista do observador. A perspectiva cônica, por ser a que mais se assemelha ao fenômeno perspectivo captado pelo olho humano, é mais utilizada para a representação de projetos arquitetônicos e de interiores, pois ela facilita a apresentação destes projetos aos usuários, que poderiam ser clientes de uma construtora, por exemplo. Outra grande aplicação da perspectiva cônica são as histórias em quadrinhos, onde os cenários são apresentados com frequência nesse tipo de perspectiva. Além disso, os softwares de modelagem 3D utilizam-se desses mesmos métodos, porém eles calculam matematicamente e os apresentam de maneira gráfica. Já as perspectivas cilíndricas paralelas, são mais comumente utilizadas na representação e no detalhamento de peças mecânicas e peças de imobiliário, que podem ser utilizadas em manuais de instruções, por exemplo. Veja mais alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, temos a representação de um ambiente residencial interno, uma cozinha, que foi representada em perspectiva cônica, com um ponto de fuga. Aqui, vemos a perspectiva cônica sendo utilizada na representação de projetos arquitetônicos, com um e com dois pontos de fuga. A perspectiva cavaleira é considerada uma das mais fáceis de representação, podendo ser utilizada na apresentação de detalhamento de peças mecânicas e de imobiliário, especialmente em manuais de instruções, que apresentam as dimensões e o formato das peças. Nesse tipo de representação, a face principal deverá ser a mais importante do objeto retratado, ou a face que contemple a maior quantidade de detalhes que serão importantes para a compreensão plena do que está sendo representado. Observe, por exemplo, como a compreensão dessa peça é prejudicada com a utilização da vista frontal inadequada para a perspectiva cavaleira. As perspectivas do tipo axonométrica, ou paralelas, são eficientes para a finalidade de construção, seja na representação de uma peça mecânica, ou mesmo na representação de uma construção ou de um projeto estrutural, pois são consideradas rápidas. As perspectivas axonométricas, ou paralelas, apresentam menos deformação que as oblíquas, e as perspectivas isométricas, por exemplo, são interessantes pois apresentam, por simplificação, todas as faces representadas com as medidas reais, facilitando o desenho. Os demais tipos, a dimétrica e trimétrica, somente as alturas são representadas em verdadeira grandeza, sendo as outras dimensões sujeitas a coeficientes de redução. Aqui temos um exemplo, vejam que a representação dos objetos se modifica em relação ao tipo de perspectiva utilizada. Na primeira e na segunda imagem, vemos a parede de tijolos em perspectiva isométrica, na qual todas as faces foram representadas com as medidas em verdadeira grandeza. Nas demais imagens, a parede foi representada em perspectiva dimétrica, sendo que nestas foram usados coeficientes de redução em suas profundidades. Vejam como a representação fica diferente em relação à isométrica, que não sofre o efeito da redução. Desta forma, a isométrica é a mais utilizada na representação de peças mecânicas, em desenhos de conjunto, e na representação de tubulações industriais, por exemplo. e na representação de tubulações industriais,